Um açude de água se rompeu e provocou uma inundação. A água afetou um rio, tomou conta de uma cidade na região do Vale do Jequitinhonha e eu coloco na tela pra você. Vem comigo. A força da água arrastando vegetação e barrancos assustou moradores da área rural de Aracanduva, no Vale do Jequitinhonha. O rompimento do açude provocou a elevação do volume de água do rio que corta a cidade em cerca de um metro. Imagens feitas por moradores logo após o rompimento mostram como ficou a região atingida. Ruas alagadas e a população com dificuldades para circular a pé ou de carro na área atingida. Ainda não se sabe se há feridos ou desalojados, nem as causas do rompimento. A Defesa Civil monitora a situação. Pois é, eu só quero chamar a atenção de vocês aí que ontem, no meu grupo, no meu grupo de amigos aqui, veio pra mim a informação de que esse açude estava por romper. Verifiquei com o Manu aqui agora e ele falou que era verdade. Então, foi avisado com antecedência e no áudio do vídeo a pessoa dizia assim, Olha, está prestes a romper. Se romper, vai pocar a cidade inteira. Como é que ficou a cidade? Como é que ficou a cidade? Toda por cara. Então é isso que eu estou pedindo a vocês. Um pouquinho, olha aí como é que está. Um pouquinho de bom senso, Minas Gerais, um pouquinho de bom senso. Não faz mal a ninguém e salva vidas. Vem comigo, vem. Vem, está aqui.